Quer dizer que você trabalha na Globo, é? Eu na Globo mando, tudo lá tem que passar por mim antes. Peraí então, você, você é o... Olha, as pessoas mais íntimas, como você até já é, pode me chamar de Boazó, aquilo que eu quero achar. Boazó. Foi esse apelido que a Blablainha me deu e pegou. Globais aos que partiram. 1970, éramos jovens, éramos apaixonados pelo jornalismo. Vivíamos e respirávamos jornalismo. A cidade de Belo Horizonte era o nosso mundo de investigação. Minas, o mapa das nossas vidas. Todos nós sabemos, o trabalho de jornalismo e de televisão é em equipe. Um cinegrafista, um repórter, um motorista, um iluminador. Naqueles tempos que já vão longe, tinha o carregador de VT. Viajávamos muito, fazíamos muitos plantões. Plantões cansativos, de 10, 12 horas. E por ser assim, a convivência também era grande. Mais que com nossas próprias famílias. Corrimos riscos, muitos riscos. A qualquer momento pode desabar o prédio número 702 da rua Amapá, no bairro Amazonas, em Belo Horizonte. No edifício tem 15 apartamentos. Ele está todo rachado, olha só. Enchentes, incêndios. Depois de dois dias de angústias, a população de Belo Horizonte viveu hoje algumas horas de tranquilidade. O sol apareceu pela manhã. Acidentes em estradas. Então, por causa da natureza do nosso trabalho, nossa ligação era grande. Todos eram fundamentais para a realização de uma reportagem, para uma transmissão ao vivo. E agora, tantos anos depois, agora que estamos celebrando nosso reencontro, lembramos com muita saudade deles. Alguns se foram muito jovens, outros na maturidade. Alguns eram conhecidos, amados e respeitados pelo público. Meu pai, Tarcísio Henriquez. Guilherme Henriquez. O Arthur foi um amigo muito querido, um grande jornalista. Eu que sou jornalista, posso dizer que ele foi um dos maiores jornalistas do nosso tempo, em Minas Gerais e no Brasil. O filho de um grande jornalista, foi o nosso querido Guilherme Almeida. Um amigo muito especial, amigo de coração. Sobrinho de Enriqueta Lisboa, um dos maiores poetas do Brasil. Outros eram anônimos. Lúcia Skoralik, a primeira jornalista da Globo Minas. Lúcia Skoralik é minha mãe. Eu sou o Rodrigo. Mas todos eram importantes para a realização do nosso trabalho. A nossa grande equipe da vida hoje está desfalcada. Porque faltam eles. Se estivessem aqui, certamente dariam muito brilho ao nosso encontro, com sua presença, sua alegria, seu jeito de ser. Mas mesmo distantes, na imensa distância que separa os vivos dos que já se foram, eles continuam emitindo sua luz, seu brilho. Obrigada. Muito obrigada, companheiros. Obrigada. 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 Faremos agora com a pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. Legenda Adriana Zanotto